Vamos falar de 1911. Olá pessoal, Felipe Calabochuto Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a apresentação aqui, o Tabletop Review da PT 1911, a minha pistola em 45 ACP da Taurus. É a minha última aquisição, comprei essa pistola em junho de 2021, chegou agora em janeiro de 2022, enfim, 6, 7 meses para chegar, como é o padrãozão da segunda RM aqui, de liberação de documentação. Essa é uma pistola bacana, é uma pistola que eu queria ter, plataforma 1911, para quem gosta de armas, é uma plataforma que eu recomendo que todo mundo tenha, claro, quem tiver condição de ter, eu dividi, enfim, comprei antes do aumento, paguei um preço excelente nessa pistola, e, então, é um item de coleção. Dito isso, é interessante que as pessoas saibam que eu não estou preocupado com capacidade, nem portabilidade, nem coldre, nem nada para ela, tá? Isso aqui para mim é um brinquedão de stand e eu vou usar na Copa Pro Armas agora para fazer o calibre maior que é o de 45. Ainda estou me acostumando com ela, acabei de usar, dei pouquíssimos disparos com ela, já desmontei para limpar e tal, desmontagem, é assim, vou arrumar um problema para tu, tá? Desmonta essa bodega aqui, que você vai ver como você não tem problema na vida, é um saco desmontar isso aqui, dá realmente bastante trabalho, mas, assim, depois que se acostumou, que fez duas, três vezes, acaba acostumando e fica um pouquinho mais simples, tá? Enfim, começando de baixo para cima aqui, tá? A tala de empunhadura dela aqui é, normalmente, o que as pessoas trocam em primeiro lugar das plataformas de 1911, é meio que padrão, todas elas são mais ou menos iguais, solta dois parafusinhos, põe e tira, é barato, é tranquilo, é fácil, em geral as pessoas trocam a tala de empunhadura sem nem usar, tá? Eu não fiz isso, essa pistola está 100% original ainda, no momento em que eu for fazer as customizações eu vou ver por onde eu vou começar, tá? Em princípio, vai ficar exatamente assim do jeito que está, tá? Pontos bacanas dessa tala de empunhadura, ela é de plástico, mas ela pega bem, ela tem um grip muito bom, e vamos combinar que o forte dela não é uma questão de ergonomia, né? Não é esse o objetivo dessa pistola, mas é uma coisa bem bacana, apesar disso, é uma coisa bem bacana com relação à grip, tá? Que não é o melhor do mundo, mas sim, ela tem uma boa pegada, tá? Não vou falar em ergonomia, porque não é o objetivo dela, tá? É uma pistola clássica, eu comprei o modelo clássico, eu não quis comprar o modelo tático, até para poder evitar qualquer tipo de descaracterização do modelo original. Eu não tenho grana para comprar uma Colt, acabei comprando essa daqui mesmo, custo-benefício para mim, foi a melhor opção, e em questão de estética, eu acho ela mais bonita do que as outras, tá? Carregador, ela vem com três carregadores da MacGuard, de capacidade de oito munições, tá? Aqui, ó, PT-1911 da Taurus, tá? É um carregador da MacGuard, tá? Aqui, ó, italiano, tá? MacGuard, um excelente carregador metálico, excelente qualidade, muito bacana, tá? O release, o retém do carregador é de um lado só, não dá para inverter o carregador, tá? Ó, o botão aqui é diferente, não tem como fazer a inversão, é de um lado só, tá? Tem aqui a trava do Beaver, tá? Ou a trava de empunhadura, se você não empunhar, o gatilho não solta, tá? Se você não empunhar, o gatilho... Opa, apertei aqui, ó. Se você não empunhar, o gatilho não solta, se você apertar, o gatilho solta. Se o gatilho estiver travado, tem a outra trava aqui em cima, trava de redundância, ainda que empunhado ele não solta, não solta. Ainda que solto, não solta, ainda quando você aperta, ele solta, tá? Uma coisa muito interessante para falar sobre esse cão, gatilho, cão e sistema de disparo. Esse negocinho aqui, ó, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Esse negocinho aqui em cima, ó, tá? Vem uma chave aqui, que você vira essa chave, uma chave, eu gosto de uma chave de porta mesmo. Você vira essa chave e trava, você inutiliza o cão dela. Então, ela não dispara se ela estiver com esse negócio aqui travado. Eu achei bem bacana isso, tem em revólveres da Taurus também, eu já vi. É um negócio bem legal que, em termos de segurança, né? Mais uma trava de redundância, tá? Então, é uma pistola bastante segura do ponto de vista de guardar, por exemplo. Você consegue inutilizar um monte de coisa dela, tá? Olhando aqui por cima desse lado, temos aqui o retém do carregador, o retém do ferrolho. O chassi é completamente metal, ferrolho também, ela é uma pistola full metal. O retém, essa pecinha, esse redondinho aqui, ó, é, aqui, ó, esse redondinho aqui, ó, é onde fica a mola da trava e a mola do retém, tá? Deixa eu só gravar aqui, porque esse... Aqui, pegar a mão, a mão. Do lado de cá, não tem, tá? Do lado de cá, tem a classificação 1911 aqui, ó, tá? O desenho dela e aqui o Taurus, tá? Eu, particularmente, acho esse desenho muito bonito. Eu gosto desse frame aqui, a pegada aqui dele é boa, a pegada aqui dele é boa. Eu, particularmente, gosto muito desse desenho aqui, desse design. É por isso que eu escolhi essa pistola aqui, além da facilidade de aquisição, né? A mira dela é uma mira entre dot, aqui, ó, tá? Não tem trítio, tá? E é regulável só em lateralidade, você não consegue regular a altura, tá? O cano, é, aqui, ó, 45 ACP. Foca, 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 não focou. Aqui, ó, dá pra ver lá, ó, o 45 ACP. Vem a gravação do cano aqui e ela não tem aquele cano bull que tem na Imbel, tá? Mas ela tem a regulagem do gatilho aqui. Aliás, falando em gatilho, diferente das pistolas normais, né? Que a gente tá acostumado a strike aqui, é angular o gatilho. Esse gatilho aqui funciona em paralelo. Ele vem até aqui atrás em paralelo, então ele só corre nesse sentido. Dizem aí que melhora a questão da precisão dela. Honestamente, ainda não tive experiência suficiente pra poder dizer ou afirmar esse tipo de coisa, tá? A desmontagem é bastante chata, tá? Desmontar de segundo escalão, terceiro escalão é realmente bastante chata. Precisa saber fazer. Mas, numa outra oportunidade aí, a gente mostra como é que desmontar ela. Não é nada impossível. Não tem que ser engenheiro da NASA pra fazer. Ela é bem tranquila, tá? Na minha opinião, uma pistola muito bonita. Das opções que a gente tem aí, nacionais, a preços mais acessíveis. É a mais bonita delas. Por isso eu escolhi. E hoje é a que você tem acesso mais fácil, tá? Aqui, questão de burocracia de documentação demorou seis, sete meses, que é o que qualquer outra pistola também demoraria. Não tive problemas em encontrar. Não tive problemas em tê-la à disposição. E esse foi o principal motivo de eu ter escolhido, apesar de eu achar ela muito mais bonita do que as outras. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho